Voz Iba Mendes Teoria do Medalhão De Machado de Assis Diálogo Estás com sono? Não senhor, nem eu Conversemos um pouco, abre a janela Que horas são? 11. Sai o último convívio do nosso modesto jantar Com que meu Peralta? Chegaste aos teus 21 anos Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854 Vinhas tua luz, um pirralho de nada E estás homem, longo bigodes, alguns namoros Papai, não te ponhas com denguices E falemos como dois amigos sérios Fecha aquela porta, vou dizer-te coisas importantes Senta-te e conversemos 21 anos, algumas apólices, um diploma Podes entrar no parlamento, na magistratura Na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio Nas letras ou nas artes Há infinitas carreiras diante de ti 21 anos, meu rapaz Formam apenas a primeira sílaba do nosso destino Os mesmos Pitty e Napoleão Apesar de precoces, não foram tudo aos 21 anos Mas, qualquer que seja a profissão da tua escolha O meu desejo é que te faças grandes e ilustre Ou pelo menos notável Que te levantes acima da obscuridade comum A vida, Janjão, é uma enorme loteria Os prêmios são poucos Os malogrados inúmeros E com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças da outra Isto é a vida, não há planger nem emprecar Mas aceitar as coisas integralmente Com seus ônus hipercalços Glórias e desdouros E ir por diante Sim, senhor Entretanto, assim como é de boa economia Guardar um pão para a velhice Assim também é de boa prática social Acautelar um ofício para a hipótese De que os outros falhem Ou não indenize suficientemente O esforço da nossa ambição É isto que te aconselho hoje Dia da tua maioridade Creia que lhe agradeço Mas que ofício Não me dirá? Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade Faltaram-me, porém, as instruções de um pai E acabo, como vês Sem outra consolação e relevo moral Além das esperanças que deposito em ti Ouve-me bem, meu querido filho Ouve-me e entende És moço Tens naturalmente o ardor, a exuberância Os improvisos da idade Não os rejeites Mas modera-os de modo que aos 45 anos Possa entrar francamente no regime do aprumo e do compasso O sábio que disse A gravidade é um mistério do corpo Definiu a compostura do medalhão Não confundas essa gravidade com aquela outra que Embora resida no aspecto É um puro reflexo ou emanação do espírito Essa é do corpo Tão somente do corpo Um sinal da natureza ou um jeito da vida Quanto à idade de 45 anos É verdade Por que 45 anos? Não é como pode supor um limite arbitrário Filho do puro capricho É a data normal do fenômeno Geralmente o verdadeiro medalhão Começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos Conquanto há alguns exemplos Se dê entre os 55 e os 60 Mas estes são raros Há os também de 40 anos E outros mais precoces De 35 e 30 Não são todavia vulgares Não falo dos de 25 anos Esse madrugar é privilégio do gênio Entendo Venhamos ao principal Uma vez entrado na carreira Deves pôr todo o cuidado Nas ideias que houveres e nutrir Para uso alheio e próprio O melhor será não a ter absolutamente Coisa que entenderás bem Imaginando, por exemplo Um ator defraudado do uso de um braço Ele pode por um milagre de artifício Dissimular o defeito aos olhos da plateia Mas era muito melhor dispor dos dois O mesmo se dá com as ideias Pode-se com violência abafá-las Escondê-las até a morte Mas nem essa habilidade é comum Nem tão constante esforço Conviria ao exercício da vida Mas quem lhe diz que eu Tu, meu filho, se não me engano Pareces dotado da perfeita inópia mental Conveniente ao uso deste nobre ofício Não me refiro tanto à fidelidade Com o que repetes numa sala Às opiniões ouvidas numa esquina E vice-versa Porque esse fato Posto indique certa carência de ideias Ainda assim pode não passar De uma traição da memória Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado Com que usas expandir francamente As tuas simpatias ou antipatias Acerca do corte de um colete Das dimensões de um chapéu Do ranger ou calar das botas novas Eis aí um sintoma eloquente Eis aí uma esperança No entanto, podendo acontecer que Com a idade venhas a ser afligido De algumas ideias próprias Urge aparelhar fortemente o espírito As ideias são de sua natureza Espontâneas e súbitas Por mais que as sofremos Elas enrompem e precipitam-se Daí a certeza com que o vulgo Cujo faro é extremamente delicado Distingue o medalhão completo Do medalhão incompleto Creio que assim seja Mas um tal obstáculo é invencível Não é Há um meio Ela lança a mão de um regime debilitante Lê compêndios de retórica Ouve certos discursos, etc O voltarete, o dominó e o uiste São remédios aprovados O uiste tem até a rara vantagem De acostumar ao silêncio Que é a forma mais acentuada Da circunspecção Não digo mesmo da natação Da equitação e da ginástica Embora elas façam repousar o cérebro Mas por isso mesmo que o fazem repousar Restitui-lhe as forças e atividades perdidas O bilhar é excelente Como assim se também é um exercício corporal? Não digo que não Mas há coisas em que a observação desmente a teoria Se te aconselho excepcionalmente o bilhar É porque as estatísticas mais escrupulosas Mostram que 3 quartas partes dos habituados do taco Partilham as mesmas opiniões do mesmo taco O passeio nas ruas Mormente nas de recreio e parada é utilíssimo Com a condição de não andares desacompanhado Porque a solidão é oficina de ideias E o espírito deixado a si mesmo Embora no meio da multidão Pode adquirir uma tal qual atividade Mas se eu não tiver a mão um amigo apto e disposto a ir comigo Não faz mal Tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios Em que toda a poeira da solidão se dissipa As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar Ou por qualquer outra razão que me escapa Não são propícias ao nosso fim E, não obstante, há grande conveniência de entrar por elas De quando em quando Não digo as ocultas, mas as escâncaras Podes resolver a dificuldade de um modo simples Vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana De um contrabando, de uma calúnia, de um cometa De qualquer coisa Quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais Das belas crônicas de Mazade 75% desses estimáveis cavalheiros repetitiam as mesmas opiniões E uma tal monotonia é grandemente saudável Com esse regime, durante 8, 10, 18 meses Suponhamos 2 anos Reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja A sobriedade, a disciplina, o equilíbrio comum Não trato do vocabulário porque ele está subentendido no uso das ideias Há de ser naturalmente simples, tíbio, alpoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim E se é o diabo, não pode adornar o estilo de quando em quando? Podes, podes empregar umas quantas figuras expressivas A hidra de lerna, por exemplo, a cabeça de medusa O tonel das danaides, as asas de ícaro e outras Que românticos, clássicos e realistas empregam sem desá Quando precisam delas Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos, jurídicos, máximas É de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento Caveã, consules, é um excelente fecho de artigo político O mesmo direito civis passem para bellum Alguns costumam renovar o sabor de uma citação intercalando-a numa frase nova, original e bela Mas não te aconselho esse artifício Seria desnaturale as graças vetustas Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno São as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos Incrustadas na memória individual e pública Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil Não as relaciono agora, mas falo-ei por escrito De resto, o mesmo ofício te dirá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese Faz-se uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias Dá em seja um inquérito pedantesco a uma coleta fastidiosa de documentos e observações Análise das curvas prováveis, causas certas, causas possíveis Um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado Da natureza do mal, da manipulação do remédio, da circunstância da aplicação Matéria, enfim, para todo um andame de palavras, conceitos e desvarios Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel Tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes E esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum Resolve mais depressa o problema, entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol Vejo por aí que vós me ser condena toda e qualquer aplicação de processos modernos Entendamo-nos, condeno a aplicação, louvo a denominação O mesmo direi de toda recente terminologia científica Deves decorá-la, conquanto o rasgo peculiar do medalhão seja uma certa atitude de Deus término E a ciência seja uma obra do movimento humano Como tens de ser medalhão mais tarde Convém tomar as armas do teu tempo E de duas uma, ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a 30 anos Ou conservar-se-ão novas No primeiro caso, pertence-te de fora o próprio No segundo, podes ter a coquetice de as trazer Para mostrar que também as pintou De oitiva, com o tempo, irá sabendo a que leis, casos e fenômenos Responde toda essa terminologia Porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência Nos seus livros, estudos e memórias Além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas E é radicalmente falso Acresce que no dia em que vieses a senhorate do espírito daquelas leis e fórmulas Serias provavelmente levado a empregá-las com tal ou qual comedimento Como a costureira, esperta e a freguesada Que, segundo um poeta clássico Quanto mais pano tem, mais popo ou corte Menos monte a lardeia de retalhos E este fenômeno, tratando-se de um medalhão, é que não seria científico Upa, que a profissão é difícil E ainda não chegamos ao cabo Vamos a ele Não te falei ainda dos benefícios da publicidade A publicidade é uma dona loureira e senhorio Que tu deves requestar força de pequenos mimos Com feitos, almofadinhas, coisas miúdas Que antes exprime a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição Que Don Quixote solicite os favores dela mediante ações heroicas ou custosas É um cestro próprio desse ilustre lunático O verdadeiro medalhão tem outra política Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros Compre um carneiro e dá-os aos amigos sob a forma de um jantar Cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos Uma notícia traz outra Cinco, dez, vinte vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro Tem singulares merecimentos e assim as irmandades e associações diversas Sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas O sucesso de certa ordem, embora de pouca monta Podem ser trazidos a lume Contanto que ponham em relevo a tua pessoa Explico-me Se caíres de um carro sem outro dano, além do susto É útil mandá-lo dizer aos quatro ventos Não pelo fato em si, que é insignificante Mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais Percebeste? Percebi Essa publicidade constante, barata, fácil, de todos os dias Mas há outra Qualquer que seja a teoria das artes É fora de dúvida que o sentimento da família A amizade pessoal e a estima pública Instigam a reprodução das feições De um homem amado ou benemérito Nada obstá que sejas objeto de uma tal distinção Principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez Mandam aceitar o retrato ou o busto Como seria desasado impedir que os amigos os expusessem em qualquer casa pública Dessa maneira, o nome fica ligado à pessoa Os que houverem lido o teu recente discurso Suponhamos, na sessão inaugural da União dos Cabeleireiros Reconhecerão na compostura das feições o autor dessa obra grave Em que a alavanca do progresso e o suor do trabalho Vence as falses e antes da miséria No caso de que uma comissão te leve à casa o retrato Deves agradecê-lhe o obsequio Com um discurso cheio de gratidão e um copo de água É uso antigo, razoável e honesto Convidarás então os melhores amigos, os parentes E se for possível, uma ou duas pessoas de representação Mas, se esse dia é um dia de glória ou regozijo Não vejo que possas decentemente recusar um lugar à mesa Aos repórteres dos jornais Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte Podes ajudá-lo de certa maneira Redigindo tu mesmo a notícia da festa E, dado que por um tal ou qual escrúpulo, aliás, desculpável Não queiras com a própria mão anexar o teu nome Os qualificativos dignos dele Incumbe a notícia a algum amigo ou parente Digo-lhe que o que vos me ser me ensina não é nada fácil Nem eu te digo outra coisa É difícil, come tempo, muito tempo Leva anos, paciência, trabalho E felizes os que chegam a entrar na terra prometida Os que lá não penetram, engole-os a obscuridade Mas os que triunfam E tu triunfarás Crê-me Verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas Só então poderás dizer que estás fixado Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável De figura obrigada, de rótulo Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões e irmandades Elas virão ter contigo Elas virão ter contigo com o seu apesadão e cru De substantivos desadjetivados E tu serás o adjetivo dessas orações opacas O odorífero das flores O anilado dos céus O prestimoso dos cidadãos O noticioso e suculento dos relatórios E ser isso é o principal Porque o adjetivo é a alma do idioma A sua porção idealista e metafísica O substantivo é a realidade nua e crua É o naturalismo do vocabulário E parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobreexcelente para os déficits da vida? Dê certo Não fica excluída nenhuma outra atividade Nem política? Nem política Toda questão é não infringir as regras e obrigações capitais Pode-se pertencer a qualquer partido liberal ou conservador Republicana ou ultramontano Com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos E reconhecer-lhe somente a utilidade do cibolê bíblico Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Podes e deves É um modo de convocar a atenção pública Quanto à matéria do discurso, tens as escolhas Ou os negócios miúdos ou a metafísica política Mas prefere a metafísica Os negócios miúdos, força é confessá-lo Não desdizem daquela chateza do bom tom Própria de um medalhão acabado Mas, se puderes, adota a metafísica É mais fácil e mais atraente Supõe que deseja saber por que motivo a sétima companhia de infantaria foi transferida de Uruguaiana para Cangassu Serás ouvido tão somente pelo ministro da guerra Que te explicará em dez minutos as razões desse ato Não assim a metafísica Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público Chama-os a partes e as respostas E depois não obriga a pensar e descobrir Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está achado Formulado, rotulado e encaixotado É só prover os afoges da memória Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade Farei o que puder Nenhuma imaginação? Nenhuma Antes, faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo Nenhuma filosofia? Entendamo-nos No papel e na língua alguma Na realidade, nada Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência Mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, a originalidade, etc, etc Também ao riso? Como ao riso? Ficar sério, muito sério Conforme Tens um gênio folgazão, prazenteiro Não há de sofreá-lo nem eliminá-lo Podes brincar e rir alguma vez Medalhão não quer dizer melancólico Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre Somente E este ponto é melindroso Diga Somente não deves empregar ironia Usa a chalaça Que é isto? Meia-noite Meia-noite? Entra nos teus 22 anos, meu Peralta Estás definitivamente maior Vamos dormir que é tarde Rumina bem o que te disse, meu filho Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavele Vamos dormir Aqui